Fala meus queridos hoje a gente vai fazer chocolate quente cara o frio chegou aquele inverninho gostoso e eu vou ensinar um super cremoso para vocês se deliciarem e olha vai na minha que é sucesso eu tô usando um chocolate aqui vai ser super especial a gente vai começar colocando algumas especiarias aqui para poder soltar os aromas soltar os seus olhos aqui eu tenho canela amêndoa e cravo e vou colocar um pouquinho de noz moscada também que eu vou falar aqui na hora a nós moscada e lembrando que os ingredientes estão aqui na descrição do vídeo tá já deixa o like se inscreve no canal e compartilha com a galera também porque essa época fria do ano todo mundo gosta de chocolate quente e esse aqui é o melhor do mundo já pode colocar isso lá na na descrição do lá no título do vídeo tá bom falando um pouquinho aqui de nós moscada eu aqui eu tô fazendo a quantidade para três pessoas só que na descrição eu tô colocando a quantidade por pessoa certo vou acender o fogo e aí eu vou deixar ele fogo médio para não correr aquele risco de dar uma queimada mas deixa de soltar os olhos ali devagar e tranquilo nossa tá saindo um cheirinho aqui gostoso cara ok agora soltou um pouquinho os olhos eu vou colocar o leite e o creme de leite creme de leite fresco tá vai usar aquele de caixinha não ele pode talhar pode dar alguma coisa errada o fresco ele resiste melhor a alta temperatura para mexer um pouquinho para misturar esse sabor você já pode aumentar um pouco o fogo aqui e dá uma mexida pode deixar depois ele quietinho aqui até ele começar a ganhar uma temperatura mais elevada aí vai ao seu gosto não precisa esperar ele ferver não percebeu que ele está quente temperatura agradável suficiente também para derreter o seu chocolate você já pode tirar e colocar o seu leite no copo ó meu anjo nasceu tudo o que quiser eu vou te dar meu amor minha vida casaca é demais casaca patrocina nós enquanto a gente está aquecendo o leite aqui aqui eu tô usando talento meio amargo é talento mesmo da garoto talento eu tô usando talento meio amargo com amêndoa e vai nessa porque você vai comer os pedacinhos de amêndoa enquanto você tá tomando seu chocolate o chocolate meio amargo é legal que dá pra você brincar dá pra você adoçar um pouco mais se você quiser então dê preferência isso você colocou o chocolate meio amargo e agora é pra vocês maiores de idade querem tomar um cunhaquezinho no seu chocolate quente coloca aqui ó um vapo e agora mais um chablauzinho né só pra gente dar aquele grau e agora a gente vai entrar com o mel no caso se você tiver usando um chocolate ao leite ou qualquer outro do tipo ele já é doce então evita o mel porque senão ele vai ficar muito doce quando você for colocar mel procura jogar mel quando você for fazer com chocolate meio amargo se você fizer o chocolate ao leite ele vai ficar muito doce ea vida quando ela é doce demais ela não tem graça ela tem que ter aquele amargor pra você dar valor porque é doce é filosofia dorme com essa freud agora ela o momento chegou você vai se divertir você vai se deliciar hoje eu tô muito filósofo cara eu vou desligar o fogo e vou peneirar eu só tinha essa peneira gigante aqui mas tudo certo vai valer do mesmo jeito se você tiver uma peneirinha melhor faz com ela eu tô colocando aqui manteiga tá no caso sem sal se você quiser colocar uma pitadinha de sal para dar uma equilibrada no doce aqui eu não tô colocando porque eu já não ficou muito doce então não tem essa necessidade de equilibrar coloquei a manteiga olha o chocolate que já derretido e eu vou mexer e aí galera mexeu teve o resultado é esse aqui pode só se deliciar um pedacinho de amêndoa que vem cara olha se inscreve no canal comenta fala se gostou deixa o seu like compartilha pra galera vocês vão ajudar muito o canal desse jeito tá bom obrigado